E a parte do Tribunal Distrital Baucao julga caso obstrução da autoridade pública, não envolve o searguido Conselheiro Máximo, Partido Conto, José dos Santos, Naimor e Bucar. Terça-feira da semana, Tribunal Distrital Baucao, alojou a mento baís, membro do Conselho do Estado, atual Conselheiro Máximo, Partido Conto, José dos Santos, Naimor e Bucar, quando é caso obstrução da autoridade pública, não é que acontece e a eleição antecipada, e a lorua fulano maio, não é que o senhor não recebeu, arguido o acusado do crime, obstrução da autoridade pública, o artigo atos rouat, não é que o senhor não recebeu, o código de processo penal, o moldura pena, não é que o senhor não recebeu, advogado privado Ismael Assunção Lopes, o sub-tribunal, ato absolve o argumento do crime, não é que o senhor não é que o cliente, também a prensa é elementos sujeitivos no objetivo do crime. Sim, a parte do Ministério Público não é que o processo não é que o processo não é que o senhor 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 não é. O senhor não é que 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 o Jurgamento de tribunal de declaração que se arguiu em rua, no Ministério Público de testemunha em Haceluc. Jurgamento de adiafali para a lorança no resíduo em fulano de setembro, que se tornou a agenda de leitura acordada. Jurgamento de presídio de juiz coletivo, Zez Correal, representa o Ministério Público, o procurador Bartolomeu de Aroujo, no arguido retando a defesa de advogado privado Ismael Assunção Lopes, no Reinaldo da Costa Lopes. Uesbocomari, Pedro Barteteli.